Olha a cabeçada na trave! Ficou viva ali dentro! GOOOOOOOL! Rápida, cruzamento do Guilherme Portuga. E na sequência, de novo pra você, vem o cruzamento, não, é o Neto Acará, a defesa do Vinícius, não tem trave não. Fica viva dentro da pequena área, e o camisa 4, o Fernando, como um bom centroavante, se fosse, né? Bola ficou ali pra ele, solta. No pivô, na bicicleta, tirou a zaga, fica viva ali dentro, o Caio vai pro chão, é penalti! Jogada começa aqui com a bicicleta, o corte feito. Zecoma no centro do gol, 31, partiu o Júnior Dutra, pé direito! GOOOOOOOL! É! De muita experiência, correu olhando pro José Coleman, e chapou de pé direito pro canto esquerdo, o goleirão arriscou o outro lado. Júnior Dutra, deixa a gente, amiga, gente querida, de Cianorte, ainda mais feliz com o empate. Júnior Dutra, bota no barbante, tá tudo igual no WD. Ele jogando pra escanteio. Outra vez o João Mafra, o homem das bolas paradas, vem bola fechada na primeira, trave, desvio! E mandou no fundo do barbante! Chegou antes do Félix Jorge, fez o desvio, você tá revendo, Rafael Zagueiro, um gol, até com estilo! Deixa a gente, amiga, gente querida, de Cianorte, ainda mais feliz! Vira a vitória. Tá lá o Guilherme Bonet pra cobrança, anda de um lado pro outro o Emerson Cris. Lá vem o Bonet, lá vem cruzamento, toque de cabeça no canto! GOOOOOOOL! Veja o cruzamento, veja o Lucas ali, cabeça na bola, ela vai no cantinho, o Vinícius vai pra ela, já é tarde. Lucas Serafini, deixa a gente, amiga, gente querida, do Galo Maringá ainda mais feliz! E empate o jogo no WD, 2x2, Maércio Júnior. Paranaense, enquanto o Cianorte vem com o Guilherme, o Coritiba faz o terceiro, aqui vem o Caio, sai o goleiro, Rafael ficou livre! GOOOOOOOL! Era a medida de bola primorosa do Guilherme, o Caio dividiu com o José Coman, a sobra ficou limpa pro Rafael, que ajeitou, ergueu a cabeça e de chapa, de pé direito, botou no canto esquerdo pra fazer o terceiro, o Leandro. Lançamento, boa bola, boa bola, boa bola, a bola é boa, pintou o terceiro! GOOOOOOOL! No fundo do barbante, Abraão, camisa 6, deixa a gente, amiga, gente querida, do Galo Maringá ainda mais feliz! Abraão, 3x3, é melhor não falar nada deste jogo, porque ele vai fazendo, vai acrescentando minuto e a rede vai balançando, Maércio Júnior. É isso aí, até o fim, tá, tem emoção no WD.